Oi! Sabia que mentira tem perna curta? Hoje eu vou contar a história de um garotinho que decidiu fazer várias coisas erradas, inclusive mentir muito. E poderia trazer graves consequências pra ele. Fica comigo que eu vou te contar tudinho. O título da nossa história é O pastorzinho e o lobo. É uma adaptação escrita e desenhada por Mauro Morissão. Pedro era um garotinho que gostava muito de se divertir, sorrir, passear. Só que com o passar do tempo ele foi fazendo algumas coisas que não eram legais, tipo mentir. O pai dele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava de muitas ovelhas lá no pasto e tinha muito compromisso num certo dia. Ele pediu então pro Pedro cuidar dessas ovelhas. E aí o Pedro foi e obedeceu. Chegando lá no pasto ele começou a olhar as ovelhas e ficou debaixo da árvore. E aí ele decidiu que ia fazer uma gracinha. Ele desceu e começou a gritar pra toda a cidade escutar. Socorro! O lobo! Socorro! O lobo! E todo mundo começou a ficar agitado e preocupado. Um lobo lá perto deles? Que terrível! E aí o Pedro viu que se aproximava o seu Bernardo. Ele era um super cozinheiro da cidade. Ele tava preparando uma comida deliciosa de uma festa que ia acontecer naquela noite. O seu Bernardo parou tudo que tava fazendo e foi ver o que tava acontecendo com o Pedro. E o Pedro começou a rir da cara do cozinheiro porque ele acreditou na história do suposto lobo. Seu Bernardo ficou muito chateado e voltou a fazer as suas tarefas. Passou mais um tempinho ele começou a gritar novamente. Socorro! O lobo! Socorro! O lobo! E dessa vez quem foi lá correndo foi o ferreiro. Ele fazia várias espadas e lanças. Chegou lá ele começou a gritar. O que tá acontecendo Pedro? O que tá acontecendo? Aí ele. É nada não. E começou a rir da cara do ferreiro. Aí ele ficou muito chateado. Ele parou tudo que tava fazendo pra tentar salvar o menino. E ele voltou as suas tarefas. Dessa vez ele voltou lá pro pasto. Pedro deitou na grama. Ficou olhando o espaço, o tempo. Olhando as ovelhas. E de repente ele falou. Vou fazer de novo a história do lobo. E saiu correndo. E gritava. Socorro! O lobo! Socorro! O lobo! Nada de lobo de verdade. As ovelhas lá comendo tranquilas. A grama. E dessa vez quem saiu correndo foi um soldado. Esse soldado saiu desesperado. Cadê? Cadê? Cadê esse lobo? E o menino olhou pra cara dele. Começou a rir zombando dele de novo. Ai! Cheio de mentiras caçando da cara dos outros. Então os três ficaram super chateados. Tanto seu Bernardo. Como o ferreiro. Como o soldado. E o Pedro voltou lá pro pasto. Ficou lá com as ovelhas. E seguiu o dia dele. Passaram-se algumas horas. O Pedro acabou cochilando. Ele dormiu. E ai. De repente. Ele escutou alguns barulhos. Se aproximando dele. E ai. Ele viu. Alguém cheirando ele. E começou a fazer aquele barulhinho que o lobo costuma fazer. E ele começou a escutar. E quando ele acordou. Era o lobo. O lobo tava lá pertinho dele. E ele saiu disparado correndo. Porque ele ficou com medo do lobo. Pegar ele. E pegar as pobres ovelhinhas. E ele começou a gritar. Socorro. O lobo. O lobo. Ele tava completamente desesperado. E o lobo lá. Tranquilão. Não fez nada ainda. Ninguém acreditou nele. Todo mundo achava que era a mais pura mentira. Dessa vez. Deu ruim pra ele. Ele voltou. Ficou em cima da árvore. Quietinho. E continuou gritando. Socorro. Socorro lobo. Socorro. Sabe quem apareceu? O pai dele. O pai dele. Espantou o lobo. O lobo foi embora. E o pai dele falou assim. Pedro. O que aconteceu? Que ninguém veio aqui te ajudar. E ele contou toda a verdade. O que ele tinha feito. Enganado todo mundo. Falando que existia lobo. Sendo que não existia lobo nenhum. E quando foi real mesmo. O lobo apareceu. Aí ninguém quis mais acreditar nele. O pai dele falou. Tá vendo o Pedro? Mentira. Tem perna curta. E o Pedro decidiu descer. Foi lá conversar com todo mundo. Pediu desculpa. E seguiu a vida dele. Com a grande lição. Mentir não é legal. Mentir é errado. É muito importante pessoal. Sempre falar a verdade. Espero você. No nosso próximo encontro. Aqui no Clube da Leitura. O que você acha 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 que